Tecido de forro, tecido floral, um tecido de camurça ou um tecido liso, manta resinada R2, a que eu tô usando de gramatura 100, um zíper com terminal, cursor, duas meia-argolas, dois mosquetões. Pra alça, você pode usar ou essa alça de cordão, ou dois cintos de couro, ou, se você na sua cidade tiver, aquelas alças de bolsa de couro que já vem pronta. A alfinete, tesoura e a máquina de costura. Então, você vai precisar cortar duas partes desse tecido de camurça, medindo 28 por 31, e duas partes do floral, medindo 17 por 31. Você vai posicionar direito com direito as duas partes, vai alfinetar e já vai prender em cima do pedaço de manta resinada que você vai fazer da sua bolsa. Então, eu cortei um pouco maior, pra que eu consiga botar a bolsa aqui. Olha, eu fiz dessa forma, calculei mais ou menos um centímetro de margem de costura, coloquei em cima e recortei. Aqui tá medindo mais ou menos 46 por 35, um pedaço de manta mais ou menos desse tamanho. Então, você vai posicionar direito com direito, vai alfinetar e vai passar uma costura aqui com o pé de máquina já prendendo na manta, aqui dessa forma aqui. Você vai fazer isso com as duas partes que você cortou. Ficando, então, olha, desse jeitinho aqui. E o que eu fiz? Depois que eu fiz a costura, eu joguei o tecido floral pra cima, passei e dei uma costura de segurança toda ao redor das duas partes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar com a régua e vou fazer uma tela C somente na parte de camurça. Na parte floral, eu não vou fazer isso. E vou passar uma costura aqui, olha, bem nessa valetinha que tem aqui, olha, entre um tecido e outro, pra também demarcar essa parte. Eu vou fazer isso e eu mostro pra vocês o próximo passo. Depois, então, que fizer o quilte e aqui a costura, né, de rebate nessa parte, aqui no meiozinho, você vai achar o meio na parte floral, nas duas partes. Zíper direito com direito, encaixando o pique aqui, passando um zigue-zague, posicionando o forro direito com direito e passando uma costura. Depois que você terminar essa parte aqui, você vai separar. Vai pegar um pedacinho de tecido marrom, aqui no caso é camurça, medindo 15 por 6. Vai colocar direito com direito. Vai fazer uma costura aqui e vai desvirar pelo lado direito. Virar pelo lado direito e vai posicionar a costura no centro. Divide aqui ao meio. Pegue as duas meia-argola. Faça isso daqui, olha. E você vai posicionar abaixo da parte floral. Ó, justamente nessa parte aqui. Vai fazer aqui desse lado. Faz uma costura de segurança aqui e aqui. E depois, sim, você vai posicionar direito com direito aqui. Vai unir bem as costuras pra que ela fique bem certinha. Desse lado e desse. E vai fazer uma costura toda a volta, deixando aqui na lateral do forro uma abertura pra que possa desvirar toda essa parte dessa bolsa. Depois, então, que costuro tudo, aí pela abertura que eu deixei aqui na lateral, a gente vai desvirar. Importante sempre deixar o zíper aberto, porque se você estiver utilizando o zíper de nylon, você não consegue abrir, fica difícil. E aí você pode ter que desmanchar a coisa que você fez pra conseguir abrir. Por essa abertura que você abriu a bolsa, você faz um pontinho invisível ou então você passa uma costura reta aqui. Você pode ver que eu emendei o forro, porque eu queria um forro liso e o tecido que eu tinha não era o suficiente. Então eu emendei, mas não tem problema algum. Aqui no forro, se você quiser um bolso, antes de você prender ele no zíper, você pode fazer um bolso na parte interna. Lembrando de colocar ele abaixo da marcação do floral, porque esse floral aqui, ele vai dobrar dessa forma. Então a bolsa, ela só vai ter essa área aqui, olha, pra que você possa guardar celular, tudo que você quiser. Então, lembrando que ela é uma bolsa dessa forma aqui. Agora, por aqui, nós vamos prender as alças, que pode ser de algodão, alça pronta, que você já compra, pronta aí na sua cidade. Ou você pode substituir, eu no caso, eu quero uma bolsa com alça de couro. Como a minha cidade não tem esse tipo de material, eu resolvi criar a partir de dois cintos essa alça pra complementar essa bolsa. Que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode montar essa alça. Então, aqui fica o resultado final da bolsa. E aqui eu fiz uma alça a partir de um cinto. Na verdade, não. Um não. Dois cintos. Pra gente fazer uma alça transversal, você precisa de mais ou menos 75 centímetros de alça de couro, ou então, de... Aquele fio, aquele cordão de algodão. E aqui eu fiz a opção, porque eu queria uma alça diferente pra essa bolsa. Então, eu uni um cinto no outro, aqui era uma parte do cinto, eu cortei aqui e coloquei o mosquetão com uma costura aqui. Aqui poderia também ter sido com um ilhóis ou com um arrebite também. Poderia funcionar. E aqui, a mesma coisa. Olha, eu peguei um cinto, cortei a parte da ponta dele e também posicionei o mosquetão. E agora, eu encaixo um cinto no outro e eu tenho uma alça regulável, no tamanho que eu preciso da minha bolsa. Olha. Então, a bolsa vai ficar desse jeito. E aí